Para vocês, qual é o vídeo hoje? Bom gente, vocês estão vendo né? Hoje é noite de Natal, com certeza esse vídeo vai só amanhã né? A gente já postou uma, acabou de postar uma agora Então a gente está aí, fizemos uma fogueirinha O relâmpago cortando lá do nascente, não sei se vai dar para ler para mostrar aí Acabei de relâmpiar neste instante, mas com certeza gente, vai já abrir outro relâmpago Então está aqui ó, a gente vai assar uma carninha Vou assar uma carninha gente, carne de linguiça viu? Então eu vou assar aqui uma carninha de gado E vamos já aguentar, a Gisela também vai vir viu? Ela vai participar também deste vídeo Olha gente, a carninha de gado aí bem? O fogo está bom, não está? Está bem assimzinho Você fala logo o nome do senhor É exatamente, para quem não me conhece, eu sou o Elton né? É minha esposa que trabalha comigo A Gelo está ali, mostra aí, não sei se você vai pegar ela falando Eu sou a Gelo, eu sou o Gêis Eu sou o Gêis Gêisinha, exatamente E Gisela vai chegando ali A gente vai assar logo aqui uma carninha de gado E depois na maçã, uma linguiçinha E vamos sentar ali debaixo do alpendo É uma janta viu gente? Não é um churrasco, quer dizer, é um churrasco não, é uma janta A gente vai jantar hoje aí É que vamos morar nessa cia de Natal né? É, já fizemos o almoço É um belo almoço aí com a galinha caipira E agora vamos fazer um É uma carninha de gado assada Com arroz e branco, viu gente? É Arroz e branco que Já está no ponto ali Então a gente vai... Sem farda dar fogueira para o pessoal Exatamente, a fogueirinha Aqui quem... Tampa aí mano, não caiu de zoro Tampa aí, bota aí Bota a tampa aí Bom gente, a fogueirinha Quem deu essa ideia de fazer essa fogueira Foi ela randa aí Já vem chegando a Gisela Então quem deu a ideia de fazer essa fogueira Foi ela randa Ele acabou demais Fogueira Aí ele disse Mas a gente vai para fazer a fogueirinha também Para ficar bem legalzinho Então Foi a fogueirinha Não, mas é obrigado Só noite de seu fogueira Para ser de fogueira Chegou a Gisela Demorou, mas chegou Estou chegando aqui agora Estava ficar rejeitando as coisas Vim chegando aqui agora Para comer um churrasquinho aí Paz Vai chegar lá no final Não, quer isso? Já ia começar sem eu Começando faz cedo Ah, que coisa linda Então a gente vai Mostrando aí Bota aí agora Mostrando aí passo a passo Canto já pronto Vamos sentar aí Basta o pene E mandar um abraço aí Nesse delicioso É, janta aqui, né Nesse jantar aqui Nesse noite de Natal Estamos ajeitando aqui Já a linguiça, né A gente Já já vai ajeitar O nosso jantar aí Olha, porque que é bom A gente fazer É Uma fogueirazinha Quando a gente quiser fazer Uma brincadeirinha assim Olha aqui, ó A gente pegou A brasa do lá Né A gente faz essa fogueira De pau Seca, gente Olha aí, ó Churrasqueirinha primeira Show de bola É um assador improvisado, né É um assador improvisado Muito bem Fica tudo com a churrasqueira, né Ah, é bem, viu E lá nós estamos assando Lá a carne Já já Também a carne aqui Vai estar pronta Já já E nós já Já vamos a ajeitar Lá o almoço Acho que muita gente Ei, ele ainda está rucos Estou rucos Meia janta Tomar o almoço Olha Ô, cabeça do mundo da louco Nós a gente vai ajeitando aqui Eu acho que vai Saí igual aqui E a gente vai Já mando um abraço aí Para vocês Juntos E acompanhando Nós ia Eu disse que nós ia ajeitar Dentro de casa, gente Mas tem besouro demais Né, então O tempo está muito bonito Deu essa chuvinha Para amanhecer hoje Então o carro é muito besouro aqui dentro de casa Entrou muito besouro aqui dentro de casa E a gente vai Vai ajeitar aqui Para nós Comer aqui fora mesmo A gente vai fazer os pratos Para cada um Eu vou trocar aqui esse caivão O caivão aqui está muito pouco Então eu troco esse caivão aqui Essa assadeira, gente É muito boa Mas tem que ser um caivão bem forte A gente vai tomar um caivãozinho aqui E vamos terminar dessa O resto E a gente vai ajeitar as porçãozinhas E a gente já manda um abraço Bom, gente Nossas coisas querem aqui Já está quase boa a linguiça Foguinho no chão, gente Nota 10, viu Vai de normal, Gisele Ela acha que não está boa ainda não, Gisele A gente já vai fazer as porções já Espera só, Gema Vem agora E a linguiça aí já está chão de bola Vamos tirar aqui a carnezinha Esse jantar aqui no Natal, gente Fora Tem muita gente aí Que me diz Eu queria estar É no sítio Gente, não tem coisa melhor Esse era o nosso sonho De vir para o sítio É um sossego, né A gente vai Faz as coisinhas da gente Só a gente mesmo É muito gostoso É muito gratificante Olha, gente Essa daqui já está bem assadinha Bem assadinha, hein Vou botar aqui já Você já está boa, né Já? Tá, está boa Bom, gente Aqui eu vou tirar logo Para você experimentar Tem que experimentar, né Eu também Deixa eu experimentar logo aqui Tá bom? Pode para mim agora Esse é o meu pedaço Deu certo aí? Vamos embora Boa, rapaz Pode ir correndo aqui Tá boa Viu? Não, tu deve Bom Vamos botar as poções já? Já Bom, gente A gente vai Traz a linguiça lá agora Tu parte, né As linguiças? Pode ser Bota aqui já As carnes As carnes estão aqui Nesse prato aqui É, peraí Deixa eu pegar aqui Vamos pegar lá A linguiça É Já pegar a carne de gado também Já está tudo no jeito aqui Olha, gente Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Bora, gente Pode vir a gente A gente Olha, gente Segura aqui Para nós tirar Cuidado Segura aqui Olha aí Coisa maravilhosa Hum, carne deliciosa Hum, gente Hum, gente Hum Nossa Olha só Deixa eu ver Hum Ele mata Deus, hum O beijinho está ali, gente Esparada Falando Conversando É É Paulinho Tu vai botar agora Os espetinhos aqui Ou é lá 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 Ali Quer botar nesse coro aqui Os espetinhos Você não quer? Levar para lá É Quer botar aqui, Zé? Peraí, peraí Os espetinhos da falta aí Bom, vamos deixar aqui Daqui, Landa Ó Já vem, vamos botar Nossa porção aí Mas, gente, essa carinha aqui Tem mais esquerda até boa Não, não é para vir Não Não Paulinho É, Paulo Peraí, antes de tu botar Vem dele, foi Pelo favor, só para eu Com o preto aqui Vamos repartir Nosso praça Vem, vem para tu partir, né? Vem o dia É É É, Mildi Que é para dar janta É para botar aqui dentro mesmo, né? Não Como é a jama? Pode deixar aqui dentro mesmo Para que a gente tira aí Vai virar, né? Não, vira não Deixa eu botar aqui só Tá quente Vou ficar filmando, olhando Uhum Segura aí Não, gente, a gente está ali com o fogo ali Tá bom demais Vou botar mais Mais Essa aqui também é cru, né? Você disse? É É E aquela lá também Está manchada E essa daqui Só enquanto Cadê a Cadê a Cadê a Pode ficar filmando Estou mostrando aí Espera aí Espera aí que eu parto É Estorreirozinho, né? Olha o nome dessa linguiça Aquela Aurora Aurora, né? Está aí Muito gostosa, viu? Saborosa demais, viu? Muito bem, gente Não tenho falado de neiva Eu vou logo experimentar Rapaz, rapaz Está botando nos pratos, minha filha Está botando nos pratos Está bom, hein? Está botando nos pratos Está gostoso? Está bem assadinho? Está botando nos pratos aí Gisele Pode Sentando aí já Ou então a gente vai pegar os pratos Certo Já está tudo no jeitinho aqui Está tudo nos conformes, né? Botou as cadeiras para fora também? Botou sentado, Marpa Paulinha? Botei, aqui tem duas Não, aí você não botou Você achou botada já, não? Achei botada Achei mais fácil Ficar com essas aqui Bota mais Bota aí mais Enquanto a mãe está ajeitando aqui, ó Bem assadinha mesmo, viu? Vai Está lá, filha Está a cadeira aí, mãe Partindo aqui A gente vai dar um jeitinho Esse aí já está dividindo, tá, mãe? Depois o prato Aqui está Olha aí Paulinha, dá para tu virar lá, Paulinha? Aqui é A maçã do jeitinho ali Vou dar uma tala E aí? Vai ficar assim Cuidado Bota mais aqui Olha aí, vira, olha, Paulinha Esse aqui aí já pegou Sai daqui Sai daqui Calma, chuchu Calma, chuchu Isso aí, certo? Isso Bota mais rápido, viu? Assim Bom A carne ali já está quase boa Vira um lado, vai? Com certeza Vamos acabar aqui Ela já está boa também Aqui, bota as casas para mim Pronto, só quero isso Não precisa esperar agora Trazer o outro ali, gente Está quase boa E a gente vai mandar um abraço aqui Aqui agora Ela está pronta a outra Olha só que maçã Dejeito no outro fogo Vou tirar aqui Bem assadinha Olha a carninha molinha Olha aí, Paulinha Está no ponto Essa aqui está bem assadinha Isso que está Olha que coisa a gente bota ali Eita, pegado Um gafo pegando com faca, né? Bota um podes aqui Pera aí, vou partir agora Para lá, rola aí Vou partir agora, gente Começou a lua da brasa, né? Já tem muito linguiça Os pedacinhos aí você pôr picar, né? É Depois a gente está repegando Você vai botando os pratos aí, Fih Bem molinha a carne Ótimo Está isso A senhora está aparecendo no restaurante Que nós comemos, né, Risa? É verdade Só que essa carne aí Está aparecendo um pouco mais ameaçada Porque tem gente que gosta de carne mal passada É, suculenta, ele chama, né? E tem gente que gosta É, suculenta E tem gente que gosta da carne bem passada Que gosta de qual? Bem passada Bem passada Quando ela está desse jeito aí, ó Bem assadinha Eu gosto dela quando ela está assim Eu vou querer também, mãe Bota no meio Quanto mais assada, melhor Eu queria que eu estou botando aqui Eu amo para não ligar da assada Acho melhor do que linguiça Do que porco, frango Eu acho melhor do peixe Gente, eu estou com tanta saudade de pescar É assado É assado Cozinhado De todo jeito É bom Eu estou com tanta saudade de pescar Já com cada dia, né? É Já com cada dia Olha, gente Essa semana que vem aí Vocês podem ficar tranquilos A partir da manhã, né? Amanhã já é segunda-feira É A partir da manhã A gente vai entrar aí com gosto de gás Nas pescarias Bom, está aqui Eu vou pegando o meu prato Já está tudo pronto, né? Pega aí, que é da cá o seu, né? É Olha só, gente Não ficou maravilhoso Agradecendo o Senhor Jesus Para todos os momentos Eu estava para querendo Que esse prato é demais Não O meu é meu Não posso citar ninguém, né? Não é porque é grande Vocês vão dizer Será que é grande? Não, não é Olha aí O que é esse? Hã? É esse aqui? Qual é? Pode ser esse aqui É isso aí, é isso aí Olha, gostou os pratos Direitinho, né? Mostrou de Paulina e tudo? Cadê de Paulina? Cadê de Paulina? Olha aqui, gente Esse aqui é o meu, né? Esse é o de Paulina Esse é o de Rizela E esse é o de Alaranda Não, aqui está bom Então, gente Estou aí, ó Eu quero mais carne de gado Carne de gado Eu quero mais arroz Esse prato aqui Pode trazer Cadê o prato? Vê logo o seu aí, ó Vê logo o seu aí, ó Bom, gente Estou aqui, né? Agora vamos começar A nossa janta aí, né? Nessa noite de Natal Maravilhosa Todos em família, né? Hoje tu não trouxe Abraço notado, não, Alaranda? Não Então, eu espero A internet caiu também Acho que foi, né? Aham Mas eu estou lembrado aí De um comentário O nome da mulher É Zaza E a filha É Yasmin, viu? Mas eu acho que eu mandei Eu já mandei Mandou? Mandei Abracei também Abracei também pra Tandô Sim Nenê Quem mais pra ir? Tandô Nenê Geraldina Macaro Mira Francisco Abracei toda a família A família de Paulinha A família de Paulinha Fala comigo Aí Xaraf Você não mandou meu abraço? Eu acho que ele é mineiro Sotaque dele é de Acho que ele é mineiro Sotaque dele é de mineiro, né? Então um abraço aí pra ele Pra toda a sua família Não estou lembrando o nome Que nem a gente falou aí Só não vai mandar abraço Pra todo mundo Porque a internet Até agora mesmo está sem internet Tá, Alaranda? Então tá o tempo Quando o tempo tá bonito Aqui pra chover, gente A primeira coisa que você Acaba aqui é a internet É boa a chuva Mas pra quem precisa É internet Mais chuva não quer rir, né? Então pra vocês tudo aí Um forte abraço, né? E agora vamos mandar abraço Aqui nesse de comer Espero que vocês tenham gostado Aí desse vídeo aí, né? Essa janta aí Noite de Natal Aqui no Beste da Fogueira, né? Só mostrando pra vocês Tudo que a gente faz aqui O que vocês querem Que a gente mostre, né? E não pode botar o tripé Porque é de noite, né? Exatamente E o outro Os cachorros Como é que estão? Pia aí, ó Dá pra comer o cachorrão Já já não dá pra comer ele Mas primeiro A gente vai comer Se não se der Ele vai misturar Mas não dá certo, né? Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo aí, gente E agora não comece a aguentar Até o próximo vídeo